E aí pessoal, aqui é o Mato Baer e bem-vindos galera, de volta a nosso Mountain Blade Bannerlord. Procurei o mapa inteiro pra tentar achar o Joron, que é o cara que lembro de alguns episódios atrás, eu conversei com ele pra ele se juntar ao meu exército, ao meu reino. Vocês me disseram que eu não preciso... Putz, eu vou ter que fazer o negócio de novo. Vocês me disseram que eu não preciso atingir a barrinha toda dele lá pra conseguir trazer ele pro nosso lado. Vamos ver se a gente tem boas chances. Yes! Beleza. Então, por causa disso, vamos tentar... Pedi aí, vocês falaram que precisa ficar verde. Ah, aqui ó, não dá, ó. Porque ó, a oferta só permite... Ele só deixa eu fazer a oferta se eu realmente encher isso aqui. Eu tenho 460, eu vou ficar com mais ou menos 100 mil, que não é muito. Se eu dar uma mula pra ele, ele dá um dinheiro a mais? Vamos ver... Porque assim, eu tenho bastante coisa aqui que vale dinheiro. Apesar de que... Não sei se vender pra ele, vai ser... Não vai mudar muita coisa. Deixa eu ver Highland Gloves. Deixa eu ver alguma coisa que eu tenho muito. Pra eu ver se... Se faz diferença. Eu acho que não faz. Sei lá, Midlands Palfrey, Cavalo. É, pouquíssima diferença. Vou tirar tudo aqui. Vamos comprar ele pro nosso reino. Né, 200, 301, 319, 330, 50... 59, aí eu vou segurar aqui até dar. É só clicar em Auto Offer, né? Por que não? 364... Será que o jogo... Será que isso é marcado pra sempre ser um valor assim? Eu ficar com 100 mil? Ele tem... A cidade que tá do lado da minha, do lado de Ficaron, é dele. E ele tem um castelo lá no norte. Então se a gente fizer assim... É, acho que vai ficar massa. Vamos ver. Beleza, ganhamos Charm. Vendi... 364.285. Ah, só que ele deixa o castelo de lado. Ah... Então ele sai... Eu tava até pensando aqui, como é que faz? Ele sai e fica em guerra com o pessoal? Não. Ele não faz igual, gente. Ele não tem coragem. É... Ele... Sai e perde as suas terras. Basicamente é isso. Só que agora ele é do nosso lado, né? Claro. O Baranor, o Joron... Deixa eu ver quem mais a gente pode juntar. E eles eu não pago... É... Aqui é os dois. É... Eu não pago dinheiro por... Eu pago 200 só. De suporte do rei e tal. Apoio do rei. Mas não é igual mercenário. Tipo os Karagurgits que eu tô pagando 2.400. E ainda tô com bastante dinheiro. Tô ganhando bastante dinheiro aí por dia. Mas beleza. A gente pode, então, tomar esse... Não, esse castelo aqui eu não tô em guerra. Vamos... Vamos começar a tomar as cidades aqui por perto. Ó, Amitates é uma boa. Junta aí o pessoal. Junta você que tá em algum lugar do mundo. Ué, cadê? O Lasvak. Ah, ele tá lutando contra o inimigo no momento. Ah, junta vocês dois que estão aqui perto. Beleza. 474 a gente vai descendo. Eu vou comprar alguns cavalos aqui também. Eu tirei meu mod de autotrade porque... Eu tenho a impressão de que ele tava travando. Porque eu tô usando a nova atualização beta, tá? Que é 1.2. Ah... Mas... Aí eu... Com aquele mod lá parece que tava travando um pouquinho. Vamos conversar com esse cara aqui também. Vai que a gente consegue convencer ele. Discutir. Seu lead. Beleza. Charme e honra. Sucesso. Charme e honra de novo. Esse aqui tem mais chance. É com Charme do mesmo jeito. Boa! Certo. Vamos ver então como que ele... Eita! Eu dou tudo que eu tenho... E não chega nem perto. Então infelizmente, meu amigo, não vai ser hoje... Que a gente vai trocar umas ideias. Na verdade, antes de ir lá pro... Pra Amitax. Vamos passar aqui em Poros. Que eu preciso... Eu preciso vender minhas coisas. Eita! Poros tá sendo... Tá sofrendo um cerco aqui. A gente pode chegar lá quebrando tudo. Porque eu acho... Que ele não deve ter mais do que 475 tropas aqui fazendo cerco. Essa maldita colina, eu não consigo ver. Porque ele tem... Exército de Ertert. Tem 293 defensores aqui. 4 da minha Garrison que eu deixei lá e 289 da cidade. Podia tanto trazer o pessoal aqui pra... Pra juntar... Na porta, né? Daquele quick save. Eu acho que a gente consegue quebrar esse rei aqui. Na verdade, melhor ainda se eu... Esperar um pouquinho... E trazer quem tá aqui por perto. Cara, ninguém tá perto. Você tá perto. O resto tá a 2 dias de distância. Não? Vamos lá. Esperar um pouquinho. Eles já estão fazendo o cerco? Ou não? Deixa eu ver. Deixa eu salvar. Porque eu não lembro se essa interação aqui, ela... Deixa eu conversar com ele. Quero discutir algo. Nossos reinos deveriam fazer paz. Por 19 mil você faz paz. Bom, eu não quero fazer paz com você por enquanto. Eu quero tomar pelo menos uma cidade sua. Pelo menos a Mitatis. Talvez é única também, pra gente começar a fortificar a nossa região aqui. Matis da mão. Acho que ele vai se juntar a mim. Não? Olha, era pra ele se juntar a mim. Ele tá lutando contra o cara sozinho. Tá, bora ajudar, porque... Senão o cara vai ser dizimado ali. Poxa, velho. Por que você vai atacar os outros assim? Qual que é a distância do pessoal pra mim, até eles chegarem? É, o Frostbeard vai demorar 21 horas pra chegar. Vamos atacar logo? 520 contra 647 a gente, com certeza, vai ter a vantagem. É, recua. É sério que já tá no limite do mapa? Tá. O ruim é que, na verdade... Parece que tem uma colinazinha aqui. Chega um pouquinho pra frente, Fantaria. Cavalaria Arqueira... Chega mais aqui. Arqueiros... Fiquem mais afastados. Fantaria faz Shield Wall. Eu queria que eles fizessem Shield Wall afastados. Cavalaria Arqueiro, vai pra lá. Na verdade, Cavalaria vai pra lá. Cavalaria Arqueiro continua aqui. Arqueiros montados de lá. Cavalaria Arqueira pode atacar. E minha Cavalaria tem que defender o flanco ali. Importantíssimo isso. O ruim é que... Meus Arqueiros... Onde você tá indo? Meus Arqueiros, eles... Não tão com ângulo muito bom. Ó a treta acontecendo ali. Cavalaria, Cavalaria. Os Arqueiros tão ficando sem flash, tão... Partindo pra cima. O que você tá fazendo? Sai, sai. Cavalaria minha eu já mandei atacar, né? Já. Já. Cavalaria... Ataca ali os Arqueiros. Fantaria. É, fica daqui. Protegendo só esse flanco. Porque aí os Arqueiros, eles ficam... Um pouco mais livres pra atacar ali na frente. Os Arqueiros... Faz linha. Na verdade, Arqueiros, façam... Façam círculo. Aqui. Galera tá quase toda fugindo. O Dertert. Vocês podem atacar ou... Infantaria. Já tá de boa. E essa zoeira onda aqui. Ai. Eu botei meus Arqueiros pra atacar também. Botei, né? Eles pra atirar à vontade. Já tá livre, né? Praticamente tá... Praticamente tá ótimo bater na... Nas árvores. Praticamente tá ganho já. Treinar o arco. Definitivamente eu preciso treinar, aparentemente. Alguma flecha aleatória ali no meio. Eita caramba. Tô aqui de boa. Atacando minha... Meu Arque Flecha. O pessoal quer me atacar. Parece um cavaleiro do nada. O que vocês tão querendo atacar? Os caras ficam dando um volto, hein? Bora todo mundo... Uai, meu carinha ficou mudo. Do nada. Tem duas pessoas do exército deles. Aí, mais uma. Provavelmente tá pra cá, né? Já que tá todo mundo correndo pra esse lado. Só tem mais um indivíduo. Vamos ver se a gente pega ele primeiro. Ah, acabou. Aí, 38 renomes. Sucesso. Tampouco a gente chega a nível 5 de clã, hein? 16 mil de ouro. Eu vou libertar esses caras tudo. Pra ganhar os relacionamentos com eles. Porque ouro é irrelevante, praticamente. Eventualmente, vou convencer todos eles. Pra virem pro meu lado. Virem pro glorioso reino da goiaba. Eu tô com bastante tropa. Eu podia recrutar mais um monte de gente. Vamos pegar todos os prisioneiros. Depois a gente recruta. Sim, eu tô além dos meus prisioneiros. Eu vou deixar alguns prisioneiros aqui na cidade. Pra depois a gente voltar e pegar eles. Quando possível. E vai, vai, vai. Ixi, a Mana Child foi capturada. Por alguém, Nidir. Do Impário do Oeste. Vamos lá. Pra Keep. Dungeon. Prisioneiros. Na real. Se eu fizer. Aí. Recrutei alguns prisioneiros. E aí. Eu tô com 90 a mais do que eu preciso. O D3 está aqui. Pega ele, mano. Vamos vender ele na taverna. Cara, olha o tanto de recruta vlandiano. Bota recruta azerai, voluntário bataniano, peasant. Galera, tudo nível 1 aí que tem necessidade de ninguém ficar do meu lado, né? Deixa eu ver os que tem maiores números. Eu ainda preciso tirar uns 40. Ó, tem 10 dessa guarda real, apesar de que os caras são primeiros. Aqui, ó. Recruta Imperial. Vlandiano Crossbow. Acho que agora foi, né? Falta 10 ainda. Tira 5 desse cara. E mais uns 3 seu. Mais 5 seu e tá de boa. Aí a gente larga um monte de gente aqui. Depois a gente pode voltar. Inclusive posso recrutar mais pessoas agora. Deixa um pessoal na Garrison também. Mais um Arqueiro. Eu tô no limite. Não sei dizer. Parece que eu tô. Não? Aí. Beleza. E aí com esse exército... Na verdade com esse exército, vamos esperar um pouquinho. Poro só pra gente recuperar um pouco a galera aqui. Pro pessoal que tá aqui junto comigo recrutar novamente. Pra esperar um tempinho pra esses dois chegarem. E depois a gente parte lá pra cima pra fazer cerco naquele outro castelo. A gente faz o cerco no castelo. Depois procura um jeito de fazer paz. Por 20 mil de ouro. Ai, ai. Muito bom, velho. Ah, peraí. Eu acho... Eu acho que eu consigo ainda pegar o Derturch. O cara já vazou da minha party. É um saco isso. Tudo bem. Espera aí. Nós ainda temos 18 feridos. Eu tô com pouquíssima comida, na verdade. A H.E. foi tomada cativa. Pega todo o grão. Todas as uvas. Toda a carne. Toda a manteiga. Tudo isso aqui. Tudo que é comida. Pega aí pra gente sobreviver por um tempo. Eu acho que a gente tá suficientemente descansado. Meu settlement canouro está sendo atacado. Bora lá brigar com quem tá atacando ele. O que você tá fazendo aqui, meu amigo? Você acha que é... Nossa, eu sou mais rápido que ele? Mentira. Ah, tá. O cara tá achando que é a casa mãe do Joana aqui? Ele vai lá atacar de novo, né? Mas, whatever. Cadê a Manachal? Deixa eu ver. Não, Paris. É, a minha caravana foi desfeita. A caravana que eu tinha. Daí eu não sei. Cadê essa mulher? Espera aí. Ela foi feita em poros... Foi vista em poros há um dia atrás. Dizendo em rights também. Uai, Manachal. Será que eu não posso criar uma party com você? Posso. Só que eu não posso gerenciar a party dela daqui. Vamos lá em poros. Aqui. Não foge de mim não, maldita. E pior que eu não posso chamar ela. Ela vai ser capturada de novo. Tem como eu simplesmente cancelar a party dela? Isso aqui, maldita. Mano, fala sério. O jogo tá faltando claramente uma maneira de... Cadê a mulher, meu Deus? De você falar assim... Ei, vem cá. Pra alguma party sua, sabe? Os caras saem correndo e... Não dá pra encontrar de jeito nenhum. Pois é, não tá aqui a criatura. Será que eu vou ter que entrar na cidade? Ah, acho que fica na taverna, né? Eu acho que tá na taverna. Vamos ver. Nope. Aparentemente ela sumiu. Ela tá em outra cidade. Eu acho que ela bugou. Tá vendo? Tá holding. E ela foi vista perto de Ein Balik. Que é um castelo lá no sul. Se não me engano. Aí. Como que ela... Né? É a mesma coisa que aconteceu da outra vez. Eles ficaram... Eles bugaram e foram parar lá na frente. Acho que eu vou ter que voltar o save. Se você estiver lá no mesmo lugar... Não, você tá prisioneiro. É, bugou aqui. Eu vou ter que... Opa! Mesmo voltando o save, ela tá lá. O save que tá aqui é o que já... Ela já tá. Vamos torcer pra ela não ter sumido. Ah, será que eu consigo colocar ela como líder de algum lugar? Que aí ela reaparece. Ué. Plan Fifsa. Morena Castle. Mana Shadow Rung. Aí. Supostamente. Então agora ela tá aqui. É, boa. O Bilorn, assim que ele libertar também, a gente teletransporta eles pra algum lugar decente. Bora subir ali. Deixa eu só aumentar a coesão do meu exército. A custo de influência. Ver se tem mais gente pra recrutar. Não. E partir ali pro castelo de Amitatis. Fazer a... Tomar esse castelo. Ou tomar a cidade. Tomar o castelo de Tóreos também. E aí a gente fica com isso. Aí. O cara saiu. Significa que ele tá em Poros agora. Não. Ele tá em Tial. Pelo menos ele não tá escrito Holding. Com letra maiúscula. Quando fica assim, eu acho que é porque buga. Ou então o cara tá sendo preso. Mas aí a gente pode ver um jeito de mandar ele ser líder de alguma coisa e tal. Tem 134 defensores aqui e 352 defensores aqui. A gente consegue tomar os dois, eu acho. Provavelmente seria da hora a gente começar pelo castelo de Tóreos. Que a gente vai perder menos gente. Por tá 640 contra... Não sei quantos mil. O lançamento diminuiu aqui. Não tem problema. A gente não quer relacionamento não. A gente quer treta mesmo. E aqui logo antes da gente deles completarem a segunda catapulta deles. Ainda bem que deu tempo de eu fazer as minhas. Minha coisinha, pelo menos, matou de cerco. Bora lá. Iniciar mais um cerco. Tomar mais um castelo. Vai ser na noitinha. Infelizmente. Porque se eu esperar mais, ele termina catapulta. E catapulta contra a máquina de cerco. Meu ariete, meu coisinha. Ainda bem. Tá bem iluminado. Olha, esse castelo é da hora, hein. Vai dar uma boa thumb aqui. Beleza. O que a gente precisa fazer? O ariete tá aqui. Eu quero que o exército Os soldados Começa tudo aqui atrás já Pra empurrar o ariete o mais rápido possível O resto da galera A torre de cerco tá de cá, hein. Tem como eu dividir vocês? Não. Ah, tem como. Passa metade Pra Sei lá, skirmisher 148 Yes Ah, então os skirmisher A gente coloca aqui Com os arqueiros Cavalaria arqueira E o resto se vira Let's go! Nossa, o FPS sempre tanca, né Quando Começa Cara, esse castelo aqui Tá bem bonitinho, hein Porque Tá bem Tipo Cara Eu sempre É muito da hora Ver isso aqui Porque Você remete realmente A 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 Isso aqui era a visão que alguém tinha todo dia em 1.200 e bolinha, 1.300 e bolinha. Muito da hora. Enfim, espero que vocês estejam se organizando para atacar. Vamos ver cadê o Ariad. Supostamente está... Para cá. Estou perdido, gente. Me ajuda. Não, não é para cá, não. Não era para cá, não era? Ah, está aqui. O portão principal é aqui em cima. Ah, esse aqui é daquele que tem que fazer a subidinha. Beleza. Bom, vamos descer do cavalo. Tem algumas infatarias que já estão subindo para os muros. Pega o arco. E não tem muita gente, né, nesse castelo. Eu estou no péssimo lugar aqui. Lá nisso, todo mundo. Shield wall. Cadê os escudos na frente? Não faz igual o seu líder que não tem escudo e fica... Andando por aí. Cara, eu fico agoniado com essas bandeiras na minha frente. Estou quase morrendo só de flecha. Parece que morreu mais meu já, né? Mas assim, é normal. No cerco, quem está atacando sempre tem desvantagem, né, gente? Eu queria muito que vocês usassem as escadas e os pontos de entrada com mais abertura, né? Porque a gente tem quatro vezes o número de defensores. A gente podia dar uma aproveitada nisso. Vamos lá, two arms! Nossa, o Ariete demorou a chegar dessa vez, hein? E o FPS, aquela delícia. Oito FPS, sete FPS. Será que é porque está batendo o Ariete? Ou será que é porque esse lindo por do sol está... Ou é nascer do sol, não sei. Está quebrando tudo. Caramba, velho. Que lag louco. Ainda bem que eu gravo com outro computador. Aí vocês podem ver isso aqui. Sem eu me preocupar com... Ver o lag. Sem eu me preocupar com... Ah, mas... O que é uma infantaria aqui? Por que vocês não estão subindo? Aí sobe um cara, velho. Eu fico impressionado... Com a incapacidade desse jogo de... Fazer uma torre de cerco decente. Acabou minhas flechas. E aí, Ariete? É pra hoje? Como é que vai ser? Cara, está muito bonito isso aqui. Olavo, uma thumbnail da hora. Pena que... E aí, gente? Parte pra cima. Pelo menos uns três quebra aquele portão lá de dentro. O resto está indo para as escadas, de alguma forma. Onde é que ele grupou? Tá, o pessoal está atacando os muros. Provavelmente está subindo ali com as escadas ali. Está subindo um de cada vez. Porque é muito burro. Morreu bastante gente dele já. Mas morreu muito gente minha. E eu não gostaria disso, não. Aff. Muito bom, velho. Vai lá participar da quebra do escudo, do portão. Alguém enfia uma flecha, uma lança. Ah, por aqui eles já tinham entrado. Ali eles finalmente conseguiram entrar também. E agora vai começar a morrer a roda o pessoal. Aê, bacana. Na verdade, deixa eu aproveitar para tirar uma print. Para a gente observar melhor a entrada no castelo. Nossa, que vai ficar top. Só que eu vou ter que espelhar isso aqui na thumb. Aê, ganhamos. Sucesso, batalhazinha topzera. Só que não, né? Porque foi bem fácil. E bem bugado para variar. Mas a gente se diverte de vez em quando com o Mountain Blades. Cara, olha isso, velho. Está muito bonito esses campos aqui. Enfim, esse agora se tornou um vídeo de... Apreciando a beleza de Mountain Blades 2, Bannerlord. E tirando várias prints para talvez colocar na thumb. Beleza, castelo nosso. Renome, influência e moral. Infelizmente eu morri. Mas a gente descansa aqui um pouquinho. Pega os prisioneiros. Tropas aí. Eu não sei se eu tenho já prisioneiro... É, eu estou além da minha capacidade. Mas a gente larga um pessoal aqui. Para ficar defendendo o castelo. Sucesso. Para ali um pouquinho. Vai na dungeon. Coloca... Só precisa de tirar 10 pessoas. Nossa, não tem ninguém com muito. Beleza. Leave. Pega a Garrison. Talvez pegar para mim não. Deixa a Garrison sem nada. O ruim é que castelo não tem milícia, né? Eu acho. Só tem Garrison. Então o ideal seria a gente deixar um pouco de Garrison aí. Mas deixa para depois isso. Recruta a galera. Aumenta o pessoal de nível. Recruta o resto. E por enquanto... Descanso um pouquinho aí. Para a gente tomar a Mitatis. Já tem gente ali fazendo acampamento para poder me atacar, velho. A ousadia do pessoal. Enfim, galera. Vou esperar recuperar bastante aqui. Daí vou partir para o outro castelo. A gente está expandindo o nosso reino. Mas isso, cada expansão a gente fica para os próximos episódios, galera. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. E falou! E falou! E falou!